Aqui na rua grande que é multidões, agora tranquilidade, total Olha Lá vem ele Rapaz, cachorro nojento Estava lá embaixo, a gente correu enquanto eles estavam lá embaixo E eu parei de ter me chegado pra trás Porque dava pra eu passar, dava pra eu passar chupado E agora vem pra cá E agora vem pra cá